Olá! Na edição desta segunda-feira do TVA Esportes, você vai conferir aos 14 anos, Sofia Godói conquista o seu primeiro título na modalidade Parque do STU Nacional de Skate e foi disputado no final de semana aqui em Porto Alegre. No estúdio, a gente vai conversar com Mariano Pistoia, ex-grimista do Grime na Auticunião, que começou a temporada com vitória no Torneio Nacional Adulto disputado em Curitiba. A gente vai falar ainda sobre a dupla Grenal no Brasileiro Feminino e a Supertaça Farroupilha de Futsal. Muito bom dia! Olá! Beleza? Maravilha! Começando então o TVA Esportes e a gente vai conversar agora com a Mariana Pistoia, ex-grimista do Grime na Auticunião. Mariana, que conquistou agora em 2023, vitória no Torneio Nacional Adulto disputado em Curitiba. Tudo bem? Bom dia! Bom dia, Marcelo! Tudo bem? Tudo certo! Como é que está? Obrigado pela gentileza! Maravilha! Bom, eu queria que tu falasse justamente um pouquinho sobre se... E foi contra a Thalya Calazans, né? Que é a tua colega de clube, né? Como é que foi essa final e justamente aí o fato de estar disputando com uma colega, né? Vamos dizer assim, de clube, colega de modalidade. É, foi bem legal. Fazia bastante tempo que a gente não conseguia fazer uma final entre duas pessoas do Grêmio na Auticunião, né? Então, fiquei bem feliz por eu ter conseguido chegar na final e a minha colega também. Na final aí foi um jogo de sala, né? As duas se conheciam claramente muito bem. E aí eu consegui, acho que, ter a calma e ter uma paciência de pensar em cada toque que eu dava, assim. E foi bem legal conseguir ganhar, assim. Mas também fiquei muito feliz com o resultado da Thalia, que foi vice-campeã. Pois é, como funciona para vocês, atletas que são colegas de clube? Vocês se conhecem no dia a dia, na rotina? Vocês conhecem, vamos dizer assim, os pontos fracos, os pontos fortes de cada... Até porque na rotina vocês se enxergam, né? E fazem também treinamentos em conjunto. Como é que funciona justamente numa final, por exemplo, com a Thalia Calazans? Como é que funciona numa final de torneio para vocês? É, é uma coisa boa você já conhecer tudo que a pessoa faz, assim. Porque a gente treina diariamente, né? Eu, a Thalia e outras meninas, né? E isso acontece direto de eu jogar não só com a Thalia, como com outras meninas do meu clube, né? E a gente aí já conhece o jogo, mas é uma coisa que funciona para mim, pode funcionar para ela também, né? Então, é um jogo que requer, eu acho que, o triplo da atenção. Porque é uma pessoa que já sabe tudo o que tu vai fazer, provavelmente. E, então, tu tem que cuidar para fazer tudo, porque se tu fizer no momento errado, provavelmente a pessoa já sabe o que tu vai fazer e tu pode acabar levando o toque, né? Bom, justamente o fato de se conhecer... Justamente, algumas vezes, os adversários em outros momentos são... O estudo dos adversários é realizado por meio de vídeo? Sim, pode ser por meio de vídeo, mas, para mim, a forma que eu mais aprendo a jogar com uma pessoa é jogando. É jogando. É jogando. Então, já aconteceu várias vezes, já a primeira vez que eu jogo com uma pessoa, eu perder ou me complicar no jogo. E, depois, dali para frente, já saber o que eu tenho que fazer, entrando em pista, já sabendo o que tu tem que fazer, é muito mais fácil, né? Mas, claro que o nosso esporte exige muita adaptação, porque se tu quer ganhar uma competição ou se tu quer ganhar todas as competições, tu precisa saber te adaptar e jogar com quem também tu nunca jogou, né? E, enfim, você pode até começar perdendo, mas tu tem que ter a capacidade de virar o combate ali no meio, né? Não necessitar jogar uma outra vez depois com a pessoa para aí conseguir ganhar, né? E aí vai, essas competições servem justamente, né, competições nacionais, para se conhecer atletas, competidores, e, vamos dizer assim, competidores de uma vaga nos Jogos Paris 2024. Como é que está essa caminhada e até mesmo a conquista desse título em Curitiba? O que significa, justamente, essa caminhada aí para 2024, um ano pré-olímpico? Como é que a gente pode definir essa trajetória? Você começou já bem. Sim, é, assim, acho que depois desse torneio eu tirei um peso enorme das minhas costas, né, porque essa foi a primeira competição nacional que contou para o ranking que classifica para as Olimpíadas de 2024, né? Então, eu estava mesmo falando para a Bruna aqui antes, que eu fiquei muito nervosa. Sim, é a Bruna Assessora. Que eu estava muito nervosa antes da competição, que é uma coisa que não é normal para mim, né? Já faz bastante tempo que eu faço esgrima, então, para mim, isso não é comum. E essa competição eu estava muito nervosa antes, porque, justamente, pelo fato de ser a primeira competição que classificava para uma coisa importante, né? Claro que toda competição que a gente joga, a gente quer ganhar, mas uma coisa é a gente querer ganhar, e outra coisa é a gente ter que ganhar para atingir um outro objetivo, né? Mas tu achas que esse nervovismo que tu falaste é um nervovismo em virtude do fato de valer os pontos e começar bem essa corrida? Seria em relação a essa? Sim, com certeza foi, porque ano passado, por exemplo, todos os torneios não contavam para a classificatória ainda. E eu me sinto... A gente está vendo algumas imagens na semifinal, né? Sim, e eu, assim, me sinto normalmente muito tranquila. Aí, quando começou a contar, assim, eu fiquei um pouco nervosa, mas, graças a Deus, deu tudo certo. Consegui atingir o meu objetivo, é o primeiro torneio nacional do ano, ainda tem mais quatro competições nacionais, né? Mas eu atingi o meu objetivo nessa primeira competição e fui para a primeira colocada do ranking nacional. Então, fiquei bem feliz com o resultado. Os outros vão ter que ficar... As outras vão ter que estar de olho em ti, né? Sim, agora, acho que para... Não sei se isso é mais complicador ou não, né? Nesse caso. Ah, eu não me importo muito, assim, acho que espero que isso consiga me tranquilizar para as próximas competições. Sim. Porque, dessa vez, eu consegui jogar bem mesmo com o nervosismo, mas, às vezes, pode ser que a gente não consiga, às vezes, pode ser um fator que atrapalha ali em pista e, dessa vez, eu consegui separar. Bom, agora, esse ano, tem o torneio nacional no Rio de Janeiro e tem as Copas na Alemanha, a Tauber e ainda na Polônia, né? O que dá para projetar para esse 2023 e até mesmo para essas competições aí? Começaste bem. O que a gente pode... Como é que tu esperas aí a expectativa e o que dá para esperar, justamente, aí? São competições mais pesadas, até mesmo em nível de atletas, se modifica um pouco também o teu trabalho, em virtude da corrida para 2024. Como é que dá para pensar, justamente, essas competições aí ao longo de 2023? Competições fortes, como essa da Alemanha, da Polônia também. É, esse ano a minha meta é jogar o maior número de competições internacionais do possível. Claro, os nacionais, jogar todos também, mas focar bastante nas competições internacionais, porque, claro, que o nível é mais forte, tem mais atletas e é nessas competições que eu quero começar a buscar resultado. A gente tem um ano bem cheio, né? Um ano pré-olímpico. Porque, além de ser o ano pré-olímpico, é o ano de Jogos Pan, tem todas as competições nacionais que também contam para a classificatória. Então, é um ano bem cheio que também a gente tem que cuidar para ter o descanso certo e não sobrecarregar e nem queimar a largada, que nem a gente fala. Começar bem o ano, que nem eu comecei, por exemplo, nesse torneio e depois cair o rendimento, né? Então, eu estou tentando treinar bastante, focar no meu trabalho diariamente. Minha carga horária de treino está bem maior, né? Em virtude de ser o ano que classifica para a Olimpíada, né? Mas, sempre eu tento me atentar em ter um momento de descanso, ter, tirar algum momento para mim. Porque, se não, todos os finais de semana com competição, dia de semana, todos os dias treinando uma carga horária elevada. Aí, pode ser que tu acabe sobrecarregando o teu corpo e na hora da competição, tu não consiga ter o resultado que tu espera, mesmo com todo o treino que tu fez. E tomar cuidado com a questão da corda sempre esticada, né? Tem sempre momentos, não sempre, né? Isso tem que tomar o cuidado. E acho que, por ser um ano muito cheio, é importante a gente pensar uma etapa de cada vez. Essa competição, eu tentei, o máximo possível, não pensar na classificatória olímpica que tinha por trás. Porque, eu sei que quanto mais a gente pensa, mais isso pode nos colocar uma auto-pressão. E uma pressão até de outras pessoas em cima de ti. E, provavelmente, isso só tem a te prejudicar. Então, eu tento pensar uma competição de cada vez. Um jogo de cada vez, em cada competição. E, às vezes, quando o jogo está muito difícil, um toque de cada vez também. Mariana Pestóia, esgremista do Grêmio Nauticunião. O grande destaque do esgremio aqui do Rio Grande do Sul. Obrigado. Obrigado pela gentileza de nos atender aqui. Tá bom? Maravilha. E estamos de olho. Valeu. Obrigada. Agora, destaque inédito, o título de Sofia Godoy, no STU Nacional de Skate. Jovem skatista de Campo Bom, confirma aos 14 anos que é um dos grandes nomes da modalidade no parque, no país. Na final do parque feminino, cada skatista tinha direito a quatro voltas de 45 segundos, valendo sempre a melhor delas. Sofia, logo na primeira, arrancou dos juízes uma nota bem alta, um 68,33. Só ela mesmo superaria sua própria nota durante toda a final. Na sua terceira volta, ainda aumentou para 69. Por ter feito a maior nota das semifinais, na véspera, ela era sempre a última a ir para a pista a cada rodada da final. Assim, ao se posicionar para cair no ball para a quarta e última volta, a linha se tornou a volta do título, já que ninguém havia superado a nota dela. Isadora Pacheco foi a segunda colocada com Indiara Asp em terceiro. No masculino, outra jovem revelação no parque. O catarinense Kalani Koenig dominou as eliminatórias à final. Ele avançou para a semifinal com a maior nota entre os 34 competidores. Na semifinal, de sábado, repetiu a dose diante dos outros 15 e passou para a final. Já na disputa do Street, teve bicampeonato de Gabi Mazeto. Na semifinal de sábado, ela caiu e tirou o cotovelo do lugar. Na final de ontem, ainda com dor, ela se superou. Na última volta, chegou a 75,55, superando a campeã mundial, Raíssa Leal, que somou 73,79. Rafaela Murbach garantiu o terceiro lugar. Entre os homens, o vencedor foi Sebastián Simoneto, de apenas 17 anos, que fez 85,49 para conquistar o título, seguido por Eduardo Neves e Carlos Ribeiro. E o final de semana foi marcado também pelas finais das primeiras competições de futsal da temporada da Liga Gaúcha. A grande final da Supertaça Farroupilha contou com mais de mil torcedores do ginásio Itapajé para empurrar os anfitriões. O Guarani de Frederico Westphalen veio de uma vitória avassaladora sobre o Horizontina de 5 a 0 e chegou com muita força e dominou a partida contra o Serro Largo. O primeiro tempo foi de equilíbrio. Leandro Cairis abriu a contagem para os donos da casa e Braseiro deixou tudo igual. Mas o Serro Largo não conseguiu segurar o ímpeto dos donos da casa, que foram empurrados pela torcida. A segunda etapa foi marcada pelo poderio do Guarani, que chegou aos gols com Joãozinho e Silva. Placar final 3 a 1 e Guarani de Westphalen, campeão da Supertaça Farroupilha. Ainda em Frederico Westphalen, ocorreu a final da primeira edição da Supertaça Farroupilha Feminino 2023. O jogo ocorreu entre Maus de Pelotas e Alaf de Lajeado. Melhor para a equipe pelotense, que venceu a partida por 3 a 1 e faturou o caneco inédito. E pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1, Inter e Grêmio garantiram bons resultados na quarta rodada que ocorreu neste final de semana. Depois de perder para o Corinthians, o Grêmio se recuperou e voltou a vencer na competição. Na tarde de sábado, jogando no CT Hélio Dourado, em Aldorado do Sul, as tricolores ganharam do Ceará por 3 a 0. A volta da meia-campista Rafa Leves, entre as titulares, surtiu efeito. Foi dela o primeiro gol, aos 48 minutos do primeiro tempo em cobrança de escanteio. A bola morreu no fundo das redes. Golaço, gol olímpico. Aos 12 minutos da etapa final, Cássia avançou pelo meio, chutou firme de longe e balançou as redes. Um minuto depois, Cati deixou Dani Hortolã cara a cara com a arqueira cearense. A atacante finalizou forte e marcou o terceiro das gurias grimistas. Com o resultado, as tricolores subiram para a oitava colocação dentro da zona de classificação com 7 pontos. O próximo compromisso da equipe pela quinta rodada será em Salvador, no sábado, dia 25, quando encaram o Bahia. Já o Inter foi até Cotia, interior paulista, encarar o São Paulo. Em partida realizada no estádio Marcelo Portugal, o São Paulo saiu na frente. Aos 28 minutos, Dudinha, ex-Inter, lançada por Rafa Travalão, passou pela marcação, ficou cara a cara com Gabi Barbieri e mandou com o pé direito para as redes, sem chances para a goleira. O empate das coloradas veio no segundo tempo. Ana Luíza tabela com Priscila, a atacante dá ao passe rasteiro para que Esquerdinha cruze para a área. A bola passa por Priscila, mas termina nos pés de Fanny Galto, que empurra para o fundo das redes. O placar terminou assim e as gurias coloradas voltam com um ponto na bagagem e sétima posição na competição. Elas voltam a campo no próximo domingo, dia 26, em duelo diante do Cruzeiro. Rafa Travalão Rafa Travalão Rafa Travalão Rafa Travalão Rafa Travalão Rafa Travalão